Mais um dia amanheceu E eu sozinho aqui estou Esperando por você Que não vem Isso eu bem sei Eu bem sei Diga amor o que vou fazer Se eu não vivo sem me ver Desde que você se foi Para mim nada tem valor Não consigo me esquecer Não consigo me esquecer Todos dizem Só se esquece um grande amor Quando um novo amor encontrar Não consigo Pois o coração me diz Que a outra alguém não poderei amar Mas eu sei que um dia você Para mim irá voltar Pois amor igual ao meu Você não Não vai encontrar Ninguém vive sem amor 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 Todos dizem Todos dizem Só se esquece um grande amor Quando um novo amor encontrar Não consigo, pois o coração me diz Que a outro alguém não poderei amar Mas eu sei que um dia você Para mim irá voltar Pois amor igual ao meu Você não, não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor